Marcelo Paz recusa Corinthians e segue como CEO do Fortaleza. CEO do Fortaleza desde instituição da SAF, Marcelo Paz recebeu um convite do presidente do Corinthians, Augusto Melo, para assumir o mesmo cargo no Clube Paulista. Porém, nesta quarta-feira, 12, Paz publicou nas redes sociais que vai permanecer no PC. Entendo que ainda há muito para fazer pelo tricolor e por isso comunico minha permanência no cargo de CEO do Fortaleza SSAF, publicou. Segundo Paz, ele tem convicção do crescimento do Fortaleza no âmbito esportivo, compromisso com a palavra dada em 2023, quando o clube se tornou SAF, e sabe da identificação que tem com a torcida. Comuniquei a decisão primeiramente ao presidente Augusto Melo, em sintonia com a clareza e transparência que sempre defendo, escreveu.